Bom, senhoras e senhores, bem-vindos aqui mais uma vez ao vosso favorito podcast, Mousspot, os muito maus. E desta vez trago comigo aqui um casal maravilhoso, um casal que eu admiro bastante, não vou demorar muito, Marisol e o Nandinho. Nandinho, o que é maneira como eu chamo? Fernando Simões. Bem-vindos. Obrigada, obrigada, é uma honra de estar aqui. Fiquei à vontade, hein? Estamos à vontade. Muito bem mesmo. Estamos à vontade aqui com o chazinho da Rebeca. Hoje é dia, estamos a gravar dia 16, é isso? Hoje é dia 16? É, 16. São agora 12h20. Um dia de chuva, vai lá, pelo menos a chuva parou. People, em primeiro lugar, dizer que eu sou um admirador vosso. Gosto muito de vos ver, como vocês estão. Fazer um pequeno briefing. O Nandinho é fotógrafo, a Solange é decoradora de eventos. Conheci o Nandinho quando ainda trabalhava, tinha um patrão, trabalhava na Global Alliance. A Solange trabalhava nos caminhos de ferro. job full-time. E no time vago que eles tinham, dedicavam-se aos hobbies. Ele tinha uma paixãozinha por fotografia, e ela por decoração, eventos e tal. Começava por fazer decoração de festinha de crianças. Acho que foi o start dela. E Nandinho sempre manteve essa paixão dele, assim presa, talvez nas fotos do telefone, alguma coisa assim. Até que um dia tudo mudou, tudo mudou como... Esta é a minha maneira de ver as coisas. Como eu recebo uma chamada da Solange. A Solange quis oferecer ao Nandinho um curso, um presente de aniversário. E o presente de aniversário foi o quê? Foi fazer um curso comigo, de fotografia. Ela preparou isso ao máximo de detalhe e tal. E fizemos um voucherzinho. E o Nandinho, no dia de aniversário, recebe uma... Uma caixa. Uma caixa com balões. Com balões e tal. E ali, pá, saia um voucher ali. O tamanho é 3, se não me engano. Eu, quando vi a expressão dele a receber aquilo, eu não acreditei. Eu pensei que não, não é possível. Que ele tenha tanto fogo, assim, essa felicidade dele é tanta, por saber que vai estar a fazer um curso. Eu não levei aquilo, assim, eu disse, ok, vamos lá, não tenho hábito, não dou, não costumo fazer muito isso aí, mas, isso que já... Então, aí foi onde comecei a conhecer melhor o casal. Ficamos amigos. Ficamos amigos, apesar de já ter um laço de familiaridade. A minha esposa quer... Conhece todo mundo, mais alguém. Ela é famosa em todo o place. Não há sítio onde a gente vai, no Nandinho, que não passa alguém. Ou é que ela levanta a mão, assim. É a luz que ela tem. Claramente, claramente. Carisma. Sem dúvida. Ela é excepcional nisso. Então, quando falava desta cena aqui do presente que ele recebeu, aquilo ali, ele que já começou, já vinha lá em casa, ou ainda não tinha um estúdio, se não me engano. Eu não lembro. Quantos anos faz isso, Nandinho? Isso foi em 2017. O pai já tinha um estúdio na Avenida de Trabalho. Na Avenida de Trabalho, ok. Então, depois passou por aqui. Então, a formação foi... Em 2017? Sim. Em 2017. Em 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 6 anos. Exatamente. Exatamente. Então, pronto. A formação teórica foi feita na tua casa. Yeah. Pois a prática foi feita no teu estúdio. E a modelo foi a minha filha, a irmã da Salagem de Nexa. Yeah. Eu disse, não, temos que pôr aqui alguns filtros. Andar tanto no estúdio. Tornamos um estúdio muito agradável. Eu acho que foi um dos melhores estudos que eu fiz na minha vida. Em estúdio. Se bem que hoje o foco... O meu foco não é... Fora, exterior, né? Sim. Tenho a paixão por estudar aqui exterior. Exatamente. Yeah. Ali foi o start, Nandinho. Aquilo ali foi o curso que ele fez. Deixou... Até que um dia... Eu fico a saber que a Nandinho deixou o job, Aquele que lhe dava salário e tal. Para seguir mesmo essa paixão. Faz quanto tempo que já estás focado full time neste job de fotografia, Nandinho? Vou fazer dois anos agora. Em fevereiro de 2024. 2024. Vou fazer dois anos. Então... Meti a carta de missão. No banco SMB. Foi o seu último job. Em fevereiro de 2022. No ano passado. Já vou fazer dois anos daqui a nada. Vais fazer dois anos daqui a nada. Exatamente. Lembrai que... Antes... Estava na Global Alliance. Global Alliance. Trabalhaste na área de seguro muito tempo, né? Durante muito tempo. Na Global Alliance fiquei quase... Foi teu primeiro job. Foi logo no seguro? Foi sim. Mas antes fazia alguns jobs part times. Como modelo. Trabalhava também com o meu cunhado. Meu cunhado é um grande empresário. E tinha várias lojas. Então, geria uma das lojas dele. Mas depois apareceu-me essa oportunidade de trabalhar na Global Alliance. Onde fiquei quase dez anos. E foi lá onde formei-me como pessoa mesmo. Como um profissional. Como alguém que... Tem que estar posicionado no mercado. De uma forma muito profissional. Graças à Global Alliance, seguros. Sou este homem. Já conhecia a Jassolange nessa altura? Sim, já conhecia ela. Eu comecei a trabalhar na Global Alliance em dois mil e dez. Comecei a Jassolange em dois mil e doze. Então, tinha dois anos. Ainda era um júnior na Global Alliance. Mas depois, graças a Deus, pelo esforço, pela humildade que eu tenho, carrego em mim. Fui subindo. Fui subindo. Sempre estive em posições de liderança. E pronto. Basicamente é isso. É apenas um resumo. Depois dali, claro, naturalmente, meti uma carta na Global Alliance. Para ir abraçar um novo desafio. Foi no FNB. Sai muito bem da Global Alliance. Sai limpinho. Fui ao FNB concluir também com sucesso com o projeto que colocaram na mesa, como desafio, que era dar formação sobre seguros. Aquilo que eu aprendi na Global Alliance, fui implementando no FNB, que eles não sabiam nada de seguros. Então, o banco, para quem sabe, o FNB está em todas as províncias. Então, eu tinha que dar formação ao pessoal dos balcões. E concluí com sucesso. Acho que fui um dos melhores funcionários do banco, em dois anos. E quando saí, foi uma tristeza para eles. E perguntaram, mas porquê que estás a sair? Estás a voar? Porquê que estás a sair? Alguma coisa está a chamar-me lá fora. É um sonho. Mas não, estás a ir para outro banco. Não, não vou para a área de seguros. Estás a ir abraçar. Não, eu tenho um sonho. Qual é o sonho, a minha chefe? Depois eu expliquei. Não, eu tenho uns projetos aí que já estão parados há algum tempo. E eu acho que chegou a altura de eu realizar esse sonho. Senão vou ficar muito triste comigo mesmo e não vou conseguir realizar esse sonho. Então, eu acho que é a melhor altura de sair. E pronto, disseram que é tudo bem. Vai. Deram muita força, desde a direção de recursos humanos, a direção onde eu estava, que é do retalho. Deram muita força. E deixaram as portas abertas. Deixaram as portas abertas. Até hoje tenho uma relação muito boa. Sou cliente deles. Tenho amigos lá. Ainda dou consultoria também. Alguns amigos estão lá. Porque isso está no sangue. São 11 anos de experiência. E naturalmente no futuro gostava de dar continuidade. mas de uma outra forma. Talvez em consultoria de seguros. Ótimo, mano. Sinto que... Quanto mais tu espalhares, partilhares, aumenta, né? É um sonho que eu tenho de fazer alguma coisa com aquilo que eu aprendi com grandes profissionais. Tanto na Global Alliance... Como no banco. Como no banco. Exatamente. Então... No futuro... Keep it up, man. No futuro estamos ali. Marisol, conta lá tu. Como não amar este homem? Caraca. Então, vai. Mas vocês estão juntos desde 2012. 2012, sim. Conta lá um pouco a vossa história aí. Como é que foi isso aí? Vamos lá, assim, um bocado de lado mais só. Talk about love. Bom, nós nos conhecemos em 2012. Mas quem é que não conhecia antes de 2012 o Mr. Coconut 2007? Era mal, né? Era mal, né? Então... Tá bom, tá bom. Deixa lá. Não é isso aí, não é sabendo. Acho que é a primeira vez que eu conto a nossa história assim. Fala lá. É um podcast. Mas eu conhecia o Nando nas recargas. E eu dizia à minha mãe. Mãe, vou casar com este homem. Mas eu dizia isso na brincadeira. Tipo, estás a ver alguém. E alguém que eu achava muito internacional. Não sabia, tipo, se era uma pessoa de casa. Qual é a diferença de idade entre vocês? Quatro anos, né? Sim. Yeah. Então, não sabia se era de casa, se não era de casa. Só dizia, tipo, mãe, eu vou casar com ele. Vinha nas recargas. Até colecionava. Ah! Ah! Lembra o quê? Eu ainda não tinha feito o clique onde se via nas recargas. Ok, é aquela aquela e tal. Então, imagina como eu me esforçava para comprar um turbo giro só para ver. O turbo giro. Ah! O turbo giro. Era carga mais cara. 600 mililitais. 600 mililitais. Agora são 600 mililitais. Agora são 600 mililitais. Yeah. E ainda tenho vagas lembranças. Tipo, a sair para as matolas, ele aparecia no outdoor big ali. Então, eu dizia isso muito à minha mãe. Então, mais para frente, vi que ele estava na minha faculdade. Então, tínhamos alguns amigos em comum, que eu fazia a questão de estar por perto, etc. Tu é que começaste ali a investir no espaço, no meu carro. Pela ele, pela ele. Não foi bem assim. Mancinho, né? Mas eu também. Nunca fui tipo atirada, nem nada. Descratamente. Descratamente. Só estava ali presente. Como uma lady. Exatamente. Olha, mais para frente, fiquei muito amiga do José Simões. O irmão dele. O irmão dele, Zufar, que eu amo também. E sem saber que eram irmãos. No MC, né? Eles não são nem um bocadinho parecidos. E nem andavam, agora até mais, nem andavam muito juntos na altura. Então, fiquei amiga do Zufar. Pronto, mais para frente, soube com uma das minhas colegas da faculdade, que eles eram irmãos. E o Zufar, éramos tão amigos, falávamos quase todos os dias. Eu já conhecia meus pais, as minhas irmãs, e falava com elas ao telefone. E então, num dos dias, estávamos a falar ao telefone, quando eu já sabia que eram irmãos. Eu disse ao Zufar, mas faz sentido. Todos os dias ligas e falas com as minhas irmãs, mas nunca passas o telefone para eu falar com o teu irmão. Ah! Assim mesmo. Assim mesmo. Mas eu estava, tipo... Ele não vai passar o telefone. Ele não vai fazer isso. Ah, queres falar com o Nando Simões, está aqui. Ah! Eu gelei naquele momento. Eiii! Foi a primeira vez que falámos. E foi muito especial. Tipo, falámos, a conversa estava a fluir. E diz ele que depois de ligar o telefone, pediu a Zufar para ver uma foto minha. E de repente, estou a ver um pedido de amizade no Facebook. Não, sabe, pai? É... Quando tu... Clicas logo. Tá, tu ouves. A primeira voz dela. Eu tenho uma voz muito bonita. Uma mulher rapaz. Nunca falei com uma mulher assim, com uma voz tão suave, tão mega. Quem é essa moça? Eu tenho um irmão. Você não conhece a Solange. Eu disse, olha, eu não conheço a Solange. Quando ele mostra uma foto, eu disse, eu conheço a Solange de outras vidas. Eu preciso conhecer essa moça. Eu senti bastante... Quando tu tens a sensação de... Eu conheço ela de algum sítio. E é. De outras vidas. Não... Não vida. Por um... Ok, isso de outras vidas. Mas aquela coisa, tu saberes que é pá. Não. Talvez já encontraste um sonho ou alguma coisa. Exatamente. Foi um tipo tátil. E naquela altura... E pá, eu estava separado. Hum. Pronto, né? Sentiu-te-se, não, esta é a mulher que eu estava a precisar. De verdade. E Deus tocou-me. Disse, não, é ela mesmo. Vai lá pedir... Vai pedir amizade no Facebook. É pá, de lá. Foi conversa por ali e tal. E tal, as coisas. Senão eu vou ficar aqui muito tempo a falar disso, mas... Começou ali. Começou ali, sim. Exatamente. Depois foi no ginásio e tal. Sim, depois começamos a tocar mensagens. Marcar encontros. Festas de amigos. Não, vê lá e tal. Pediu um enamor no meio de uma festa. Sem pressão. Ajoelhou-se no meio da estrada. Eipa! Queres namorar comigo? Uma cena assim tão romântica. Ela só citou depois de que nós conversámos... Quer dizer, conheci ela em setembro, né? Não, amor. Desculpa. Conhecemos... Acho que era junho, julho. Foi junho. Lembro por causa do euro. Isso. Ah, fazia muito frio. Foi em junho. Então, a sala resolveu aceitar... Pediste namoro em junho, é isso? Não. Conheci-lhe em junho. O pedido de namoro veio em dia 23 de setembro de 2012. Exato. Veja lá, junho, julho, agosto, três meses. Isso. Só sei tudo depois de três meses. Faz nas caldas, paciência. Claro, mano. Tinha que ser assim. Não, não. Então, meiga. Não, eu tinha que ver. Você também vinha... Ela tinha que te conhecer e tal, sentir. E foi assim, de forma resumida, foi assim, pai. Conhecemos em 2012, em 2015, casámos. Em 2012, conheceram-se. Em 2015, casámos. Por três anos. Casámos-nos. Em 2016, veio a gravidez da Cymara. Agora, Serena. Vamos já fazer um resumo. Sim. Ok, 2012, eu fazendo o meu gráfico. Em 2012, conheceram-se. Em 2015, quando nos conheceram, tu já estavas a trabalhar também. Já estavas no CFM, sim. Em 2012, 2015, casamento. Em 2017, curso. Foi isso? Isso mesmo. Sim, sim, sim. Espera, eu acho que o curso foi em 2016. E ele só começou a... A Cymara já tinha nascido? Já? Não. Não tínhamos a Cymara, amor, quando fizeste o curso. Eu acabava de ter a Cymara. Eu acho que é um branco agora. Eu acabava de ter a Cymara, sim. Mas foi depois. A Cymara nascido em 2016. Sim, isso. Sim, então... Fizesse no final... Eu acho que foi exatamente no ano em que a Cymara nasceu. Sim. Eu fiz 30 anos e a Cymara nasceu quando eu tinha. Exatamente. Então foi em 2016, já. Isso. O curso, então, vem em 2017. Isso. Depois, quando é que tu deixas o teu job lá? 2022? Na Global Alliance? Sim. Finais de 2019? 2019. Então, para o FNB. E tu deixas o teu job quanto? Eu deixo o job em 2018. Tu deixas primeiro que ele? Sim. Enquanto tu deixas, ele ainda continua a receber para sustentar, garantir aquelas despesas lá de casa. Antes, conversaram, tu disseste... Como é que foi a tua decisão para dizer que não, marido, eu agora já não vou mesmo continuar lá. Prefiro... Sim. Na verdade, desde o início, ele sempre soube que apaixonou-se por uma artista. Tipo, eu estava a trabalhar, mas, a parte, sempre estava a fazer convites, passava noites a fazer encomendas, bandejas de pequenos almoços, arranjos de flores, etc. Eu quantos presentes comprei para a minha esposa contigo? Comigo. Ainda até hoje, ainda tem as coisas ali guardadas. Coisas feitas manualmente, coisas de fé, artísticas mesmo. E exclusivas para cada um. Então, eu trabalhava para a empresa, mas eu... Essa era a minha paixão, podia passar a noite a fazer isso, a fazer convites para casamentos, etc. Mas, cheguei a um ponto que já não estava a dar, a demanda aumentou de clientes. Desde que nós nos casamos, antes do nosso casamento, não fazíamos casamentos. Fazia só estas coisinhas. Mas, desde que fizemos o nosso próprio casamento, nossos familiares começaram a ver o potencial do nosso trabalho. Começaram a chamar, a indicar, etc. E a demanda começou a aumentar. Já não eram só os brindos, os convites. Começaram a aparecer festas, aniversários, depois casamentos. Então, em 2018, já não estava a dar conta. Estava a estudar, estava a trabalhar. E depois tinha o meu hobby. E ainda a criança. Mas a Simara. Mas o marido. É o que vale do hoje. Isso. Então, imagina. E pronto, em 2018, eu já estava a parque, eu já estava muito sobrecarregada. O meu ponto era comunicar isso aos meus pais, que eu já não queria trabalhar. E pronto, conversei com ele, ele deu muita força. Conversei com os meus pais, deram também muita força. Decidi largar. Mesmo assim, foi difícil, né? Porque a gente sempre fica, já éramos uma família, né? Já tínhamos uma forma de sustentar a casa, juntos. E, bom, dar espaço. Houve mudanças. Exatamente. Adaptar. Exatamente. Mas uma coisa que eu disse a ele, e sempre foi assim, até hoje para nós, tipo, aquele salário não havia de fazer diferença, porque fora da empresa, havíamos de conseguir igual ou superior. E, graças a Deus, Deus esteve sempre conosco. Graças a Deus, foi assim. Tal e qual. Eu dobrei os esforços. No tempo que eu ia para a empresa, eu estava a fazer trabalhos em casa. E pronto, cá estamos, né? É isso. Cá estamos. Mas foi uma decisão difícil, mal, levou dois anos. Já desde 2016, eu sentia que eu queria, mas não tinha coragem. Tinha alguma insegurança, será que vai dar certo? Imagina, essa insegurança existe, né? Conversando com pessoas. Um território novo, uma nova pessoa. Mas já havia... Pensando nas finanças logo, né? Já havia um sistema. A pessoa estudava para trabalhar e para uma empresa receber salário e pronto. Na minha família mesmo, ainda não existia assim um empreendedor próximo para dizer que fez isso e deu certo. Para o meu pai, isso era algum novo e meio estranho. Meio estranho, exatamente, meio estranho. Então, ele com muita dificuldade deu força, eu sei, porque eu vi nos olhos dele, ele estava a dizer que sim, porque ele decidiu acreditar nesse sonho, mas ao mesmo tempo era estranho para ele, sentiu alguma insegurança. Tanto que eu primeiro fiz uma carta, não foi tipo... Fizeste uma carta para o teu pai? Fiz uma carta, eu sempre fui, assim, eu era sempre a menina do papá e eu tinha muitas dificuldades. Uma coisa, vocês em casa são todas meninas, não é? Somos seis meninas e um rapaz. Ok. O rapaz é mais novo, mas... E um homem, não. Eu sigo ele. Ok. É mais velho que eu. Tenho duas irmãs, depois o meu irmão, eu e mais três mais novas. Ok. Pronto, então, eu sempre que tinha um assunto delicado para falar com o meu pai, primeiro escrevia, porque se depois fosse para falar assim diretamente, uns 30 minutos da conversa era para eu estar a chorar. Isso. Eu ficava, sim, muito sensível mesmo. Emocionada ali, ou sentida. Portanto, já falava com o teu pai. Isso. Então, eu escrevia... Até hoje ainda continua isso? Não, hoje é mais... Mas ainda fica junto, não falas assim tão à vontade? Não, eu já estou muito à vontade, somos muito mais amigos, também já estou crescida. Mas meu pai é meu pai. É filhinha do papai, não é? Isso. Amo mesmo, muito. Os meus pais. Mas o pai é sempre aquela referência de paternidade. É o primeiro amor da alguma filha, não é? Isso, o primeiro amor. Esse é o termo certo. Ele topou. Diz? Ele topou depois. No mesmo dia, no dia da conversa, ele disse que leu a carta e, filha, eu percebi que o mais importante não é o diploma, é que tu estás feliz. Essa foi a mensagem que eu passei para ele na carta. Eu sei que o pai quer muito que eu traga um diploma de arquitetura, mas não é o meu sonho. O meu sonho é fazer artes, é criar. E estar num escritório de arquitetura limita-me, sinto-me um pássaro na gaiola. Então, eu queria pedir a permissão do pai para acreditar junto comigo no meu próprio sonho e eu prometo que vou lhe dar muito orgulho. E hoje, engraçadamente, ele diz muito que foi o maior orgulho, foi a melhor decisão que eu tomei. Porque ele consegue me ver feliz, a fazer algo que eu gosto, com o homem que eu gosto. Então, é muito nice. Então, tomar a decisão foi muito difícil, vai? Mas foi um passo muito necessário e que deu uma lição que não ajudou só a mim. Hoje em dia, acredito que ele não vai ter o mesmo pensamento com as minhas irmãs mais novas. Já está muito liberal em relação a esse tema. A faculdade, cada uma vai fazer, etc. É muito nice. Nós temos esse grande problema na nossa cidade. Ir à escola, arrumar-se. Estamos programados para isto, não é? Nós vamos a outros países. Os pais logo, com seis anos, as crianças. Os pais perguntam às crianças o que tu gostas de fazer. Começam a estimular mais cedo. Outras atividades, outras coisas. Mas só ver a queda. Não quer dizer que é para desistir de escola. Exatamente, claro. Mas é importante também. É muito importante hoje, nós como pais. Se não, o que vai acontecer hoje se nós não desenvolvermos isso? As nossas crianças só vão ficar presas. Ter linhas, mano. Não vão fazer mais nada. Exatamente. Nós próprios vamos ficar frustrados, porque nós também já estamos a correr com as nossas vidas. E às vezes não tiramos o tempo que é necessário para isto. E vamos viver de frustrações e lamentações. É verdade. No final do caso, é isto. Nós estimulamos muito. A Simara também é uma artista. E nós estimulamos a ela. Gostas do que? Queres fazer o que? O uau. Vamos incentivando a ela. Sem deixar os estudos, claro. Mas estamos sempre ali a fazer diferente do que foi connosco. Agora já, outro passo. Uma das coisas que me fez querer ter-vos aqui, uma coisa que me deixou, encheu-me de orgulho. Fiquei felicíssimo mesmo. Uma coisa que eu disse que é uma atitude nobre. Gostei. Estás a ver? Sabe o que foi? Foi quando um dia estivemos numa... Acho que estávamos já fazendo aquela formação ali com a IAS. Sim. No curso, quando tu disseste ali que vocês... São influencers, primeiro. Vocês deixaram de endossar bebidas alcoólicas. Tu eras representante... Fazias para a Quinta da Bolota, se não me engano, algumas outras... Não sei se já tiveste antes, não sei se tu fazias, já tinhas feito alguma vez, já antes... Não, eu sempre recebia convites, mas nunca aceitei. O Nando fazia, mas em certo momento também decidiu. Talvez explicar um bocadinho. Com certeza, mano. Eu gostaria muito que tu explicasse. Para mim é um bom exemplo isso, mano. Bem, é assim, eu particularmente nunca fui de várias publicidades. Amcel, Vodacom, Magno, outras empresas, tantas, mas nunca aliei a minha imagem ao alto. Nunca. Entretanto, há dois anos, a Tropicália liga-me para um casting. Fui lá ao casting, primeiro porque eu consumo, bebo vinho, né? Mas de uma forma muito moderada agora, muito moderada mesmo. Então fui lá para o casting, eram 20 jovens e estavam à procura de um embaixador. Pronto, passamos do casting, naturalmente aquilo tem fases. Entrei lá sozinho, então pediram para eu fazer uma simulação de como é que se faz uma venda. Eu não conhecia o vinho, era um vinho novo. Peguei na garrafa, fiz a venda. A sala estava ali, acho que tinham três diretores. Um do marketing, outro do departamento de venda. Um improviso ali. Um improviso. Eu estava bem bonito, como sempre. É uma dica, sempre que vamos a uma reunião, a um evento, nós temos que estar bem aprumados. Vou aprender contigo, é? Mas eu disse, vai, estás bonito, estás fresquinho. Mas eu sou um gajo muito easy-busy, não tenho muito isso aí. Mas continua a ter raciocínio aí. Pronto, então fui lá, estava de fato, estava a sair do banco, vai lá. Estive a sair do banco para o casting. Estava bem bonito, estava bem à vontade naquele dia. Vendi, eles só não estavam a ficar contigo. E foi uma altura em que eu estava a precisar daquilo, porque foi um momento em que eu estava separado da Solange. E eu precisava de alguma coisa para autoestima. Para manter... Faça alguma coisa. Valor. Vamos lá tentar. Eu nunca, como disse, nunca dei a cara, a minha cara para o álcool. Então fui, trabalhei com eles durante um ano, ajudei muito a Tropicália, o próprio vinho não era conhecido no mercado. Hoje já tem até no TPM, o MC Rogers já é o embaixador da marca. Eu decidi porque nasci de novo. Então nasci de novo. Eu entreguei-me a Jesus há dois anos e já não estava a fazer match com o meu estado de Espírito. Esta é a razão número um. Razão número dois. Comecei a fazer uma reflexão daquilo que está acontecendo na sociedade. Não tenho nada contra as influências que dão as caras para o álcool, mas o que eu vejo é que a sociedade está a ficar doente por causa do álcool. Então eu disse, não, eu não posso influenciar mais jovens a beberem. Não é correto. Não é correto. Não é correto. Então eu decidi, acredita bem, depois de ter rescindido o contrato com a Tropicália, até hoje, na semana passada, eu recebi uma proposta de uma cerveja muito famosa a nível internacional. Uma boa proposta, mas eu rejeitei. Eu disse, eu já não dou as minhas caras ao álcool. Mas não expliquei os motivos à pessoa. Mas os motivos, respondendo a tua pergunta, é que não faz sentido numa sociedade em que muita gente está a morrer de depressão. Estão a ter problemas nos lares por conta do álcool. Há vários indicativos de deparações por conta do álcool. Por que que eu vou estar a incentivar esses jovens a beberem? Por que? Então eu parei. Ninguém me disse. Ninguém. Minha esposa não veio comigo para lá de dar as caras ou para lá de demonstrar aí. Isso foi uma decisão minha. Eu acho que fiz a melhor decisão. Tomei a melhor decisão. Não dar as caras ao álcool. Porque não está correto. Tu motivares alguém a matar-se. Não está correto. Isso que me deixou assim, happy mano. Eu partilho do mesmo tipo de pensamento. Eu costumo dizer aqui. Hoje em dia o mundo está cheio de vícios. Todos temos algum vício. Não todos são. Mas eu penso que é para. E os bad habits? Teus maus hábitos. Faz sozinho mano. É verdade. E vai acredita. Depois de eu tomar essa decisão. Muitas portas abriram-se. Para outras áreas. O que é que está a acontecer? Muitos influencers querem aparecer. Número 1 querem aparecer. Querem seguir uma tendência que já esteve mais no pico se calhar. Teus a ver? Eles querem aparecer. Pessoas que nem são. Querem ser, por exemplo. Querem ser. E... That's bad. Porque o Nandinho, como dizes, está a mostrar a cara para uma certa cerveja também quer fazer. Não é bem assim? Então, eu acho que todos os influencers deviam primeiro identificar aquilo que gostam de fazer. É. Identificar. Ok. É uma marca. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de beber sumo. Ok. Você não tenta procurar parcerias que trabalham com sumo. Porque tu vais dar amor. Agora, tu vais dar amor a uma cerveja que tu não bebes todos os dias. Estás ali a beber. Estás a fingir. Estás a beber uma cerveja. Para mim não é estar a influenciar isso. Se é para influenciar, que seja uma coisa que tu tens paixão. Então, o meu princípio é esse agora. Se for para influenciar, tem que ser algo que eu tenho paixão. Só assim é que o meu público vai perceber que eu gosto daquilo e vai comprar. Esse é o meu princípio. Eu não sigo essa vossa vida. Não é fácil, acredito. Mas a decisão tem que ser baseada em princípios de valor. Exatamente. Eu cresci, aprendi. Meus pais sempre me disseram que há coisas que nunca deves fazer. Por exemplo, apostas. Vício. É um vício o jogo. Gambling, como se diz. Gambling hoje. Já vimos famílias ficarem destruídas por causa disso. Casinos. Tivemos casos na nossa família. Pessoas que estiveram viciadas no gambling. O que tu gosta de influenciar? É um mau exemplo. A sociedade já está estragada. Tu só vais aumentar o índice ou a percentagem lá. Então, stop. Se for para fazer alguma coisa. Seja para acrescentar a vida do teu irmão. Para consertar essa sociedade. Exatamente. Nós precisamos consertar. Não pode destruir mais. Uma das cenas que eu sempre digo aqui no podcast quando vai acabando. Eu digo que nós estamos a precisar de mais boas vibes. Mais empatia. Mais, epá. Não podemos. Uma coisa que eu ainda faço questão de frisar. não vamos desperdiçar oportunidades de ficar calados. Se você não tem nada bom para dizer, irmão, cala. Não vai aí acrescentar ou dizer, epá. Futilidade, mano. No point. Para mim, eu prefiro que há. No point. Falta de empatia, pai. É verdade. Falta de empatia. Hoje as pessoas estão mais prontas para denegrir, para ir para puxar. Infelizmente. Infelizmente. Um assunto banal tem mais views do que um assunto do gênero de conteúdo de valor. Que vai agregar. As pessoas não gostam disso. As pessoas estão para atacar isso. As pessoas que não fizeram nada de mal já estão ali a atacar. Não procuram saber ouvir o lado A e o lado B para tirar uma conclusão. Assumem logo a conclusão de tudo isso. Um curto de 10 segundos. Aquele vídeo teve 10 minutos. Vai ver só 30 segundos. Já começa a tirar pedras. Não procura saber o que aconteceu com aquele assunto. Já começa aí a partilhar fofocas. Muita fofoca. Infelizmente. As tendências... Nós temos que barrar muito isso. Nós temos que ser aquelas pessoas que dizemos assim mesmo. Não. Esse tipo de coisa. Esse vape caiu no microfone. Por que eu vou partilhar uma coisa negativa? Por que? Mano eu as vezes sou criticado. Apaga. Nos nossos grupos ou nos grupos onde eu estou. Do Whatsapp. Porque eu sou o gajo que menos fala. Menos comenta. Menos coisas estão ali. Eu não sei porque é a minha maneira mesmo. Não vai agregar em nada. Mano eu vai. Pá. Não vou. É assim. Acredita lá. As pessoas chamam-me de antipático, antissocial. Tudo isso. Por que? Eu não... Mas se for uma coisa positiva. Vai tu vais comentar. E vais apoiar. Eu estou nesse processo. Nandinho. Eu estou nesse processo. Assim. De dar um bocadinho mais a minha voz para algumas coisas. Sim. Boas. 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 Claramente. Boas. Se for uma coisa boa. Tu vais comentar. E até vais partilhar para mim. Nandinho. Velha esse vídeo. Vai te ajudar na tua relação com a Solange. Vai ajudar. Então isso nós temos que fazer. Saber filtrar a informação que nós recebemos. Nós não sabemos filtrar. Nós recebemos tanta informação. Nós não sabemos. Não sabemos dizer. Isso aqui se eu partilhar pode magoar muita gente. Saber fazer um correto uso disto em primeiro lugar. Hoje acho que as pessoas perdem muito tempo. Mesmo com. Então. Ok. Acabamos fugindo do coisa. É normal mano. Aqui o assunto puxa um vai para o outro. Exatamente é isso. Deixei de dar as caras ao álcool. Sim. Para não motivar as pessoas a suicidarem-se mais. Não entrar na depressão. Não estragarem os lares. É um dos fatores. Diabo. O diabo tem usado muito álcool. Para estragar relações. Tentou estragar a minha relação. Mas graças a Deus consegui recuperar a minha família. Como é que foi isso? Conta-me lá. Importa-se falar? Sim. Não. Eu acho que é importante. Nós falamos disso. Muito apertamente vai. Nós falamos apertamente. Até ia dizer. Quando estavam a falar sobre partilhar coisas boas e coisas más. Acho que uma publicação. Quando nós reatámos o nosso primeiro post. Acho que foi a publicação mais partilhada dos nossos instagrams. O aviãozinho quase que explodiu naquele dia. Mas quando são cenas. Falamos de Deus. Não estou a perceber essa parte. Estilo. Vocês reataram? No sentido de fofoca. Nós reatámos. Então era todo mundo a mandar. Vejam. Voltaram. Voltaram. E as mensagens. As pessoas estavam na espera de ver até onde isto vai chegar. Qual é a profundidade desta maldade. E mesmo um bocadinho depois. Recebíamos alguns comentários. Tipo não deviam ter exposto. Não deviam não sei o quê. Daqui a pouco. As pessoas até. Tem uma foto nossa que esteve a circular da igreja. Nós estamos assim a orar juntos. Naquela foto coincidiu. O Nando era o fotógrafo do culto no dia. E ele ajoelhou-se para orar. Deixou a câmara no chão. E eu vi ele no chão. Fui a orar com ele. Um dos irmãos. Pegou na minha máquina. Vimos ali a orar. Pegou na minha máquina. Pegou na máquina dele. E tirou a foto. E nós fomos ver depois a fotografia lá. Eu vi lá no meu computador. Eu falei essa foto. Ele veio e tirou. Viu o momento. Viu a câmera. E nós como estávamos assim. De olhos passados. A orar mesmo. Estávamos a orar mesmo. E a foto foi usada para um evento sobre relacionamentos. Nós lideramos o grupo de casais na igreja. Nós servimos a igreja. Isso. E somos representantes do departamento de casais na igreja. Então fazemos alguns eventos para casais. Como tivemos a falar com o Chris. Tipo vamos dizendo o que funcionou bem para nós. O que mudou. Etc. Então fazemos isso e tal. Damos alguns advice. Isso. Não sabemos tudo. Exatamente. Mas é conforme a vossa experiência. Com base no nosso testemunho. Que é como nós chamamos. Portanto usamos também a Bíblia. Para mostrar qual a mais B que é possível. Isso. Exatamente. E da mesma maneira que tem muita gente que gosta. Que diz uau. Tem pessoas que não gostam. Exatamente. Mas infelizmente. A mesma coisa como um artista normal. Um músico. Claro. Não existe nenhum artista no mundo que não é criticado. Até Michael Jackson era criticado. Exatamente. Exatamente. Então já estamos preparados para isso. Então quem somos nós para não receber críticas. Mas. Levamos as críticas de uma maneira muito. Polite. Polite. E avançamos com respostas positivas. Isso. Isso. Então pronto. Mas respondendo a tua pergunta Bai. Falando desta fase da nossa vida. Em que nos separamos. Ficamos separados durante um ano e três meses. Separados mesmo. Tipo cada um no seu canto. Ou na sua casa. Tivemos. Casamos em 2012. Como já estivemos aqui a falar. Separamos em 2015. Casamos em 2015. Casamos em 2015. Desculpa. 2012 foi quando se conheceram. Foi quando se conheceram. Isso. Isso. Obrigada pela correção. Casamos em 2015. Tivemos acima a área. Em 2020. Voltamos a renovar os votos. Fizemos na pandemia. O vosso breakup foi quando? Em 2020 também. Em 2020 também. Depois de nos casarmos. Depois dos nossos votos. Fizemos uma renovação de votos em live na pandemia. Que era para mostrar como é que poderiam ser os casamentos. Exatamente. E foi um sucesso. E para a decepção de todos. Um mês depois. Ruptura. Isso. Mas o stress foi o que? Por causa de que? Por causa de que? O que que fez? Para ser assim. Para de repente. Para explicar. Entender. Como é que casal. O que aconteceu? Foi falta de comunicação. Foi o que que causou? Foi muita coisa. Foi muita coisa. As vezes eu posso dizer que talvez pode ser redes sociais. Também. Também. Álcool. Como eu estou a falar. Redes sociais. Exatamente. Falta de posicionamento. Depois da separação que nós tivemos. Nós não respeitámos o nosso processo. Está a falar da primeira? Antes de... Na verdade o que ele está a dizer. Tipo antes de... Quando nós começamos a namorar. Eu vinha de uma relação de quatro anos. Ele também vinha de outra relação. Nós ficamos só aqueles três meses praticamente solteiros. E juntámonos. Hoje em dia nós sabemos o quão importante é conhecermos a nossa solteirice. Conhecermos a nós mesmos. Ver quais são as nossas necessidades. Quem eu quero ser daqui para a frente. Qual é o meu plano de vida daqui a cinco anos. Muita gente não pensa nisso quando sona alguém. Sim. E por isso é que depois temos muitas separações. Porque casamos. Estamos a viver juntos há cinco anos. E de repente ele sonha em viver nos Estados Unidos. Eu sonho em fazer, sei lá. Causas sociais aqui mesmo. E começamos a ter desavenças. Esse é só um exemplo de vários outros pontos. Que não foram alinhados inicialmente. Então isso é uma das coisas que falhou. Conosco, né? Não demos esse tempo. Não tivemos esse tempo. Viver a solteirice. Exatamente. Não tivemos esse tempo. Tipo aí a pressão da sociedade. Entrou logo em outro relacionamento. É a pressão da sociedade. Tu não podes ficar sozinho durante muito tempo. Tens que conhecer alguém. Tens que casar. Principalmente sendo jovem, né? Não só na sociedade. Nós também temos aquela carência. Um lindo, bonito. Um gajo novo lugar a sofrer, né? Isso. Uma dica aí para os jovens. Respeitem o vosso processo. Não casem-se porque o plano casou. Porque o meu amigo que é mais novo casou. Eu já estou a ficar velho. Estou a viver em casa dos meus pais. Não. Não coloquem isso na vossa cama. Casem porque sentem que é o momento. Exatamente. Casem no momento certo. Então, para nós foi um bocadinho assim. Estás a ver? Vai. Pulamos uma etapa. Depois casamos-nos. Ficamos um ano só casados. Veio a Simara. É nossa filha. Amamos ela. Mas já é uma terceira pessoa na relação. Sim. Ok? Tudo mudou? Muita coisa mudou. E quando nós nos casamos. Quando começamos a viver juntos. É aí que nós começamos a tirar as coisas. Cada um vem com uma mochila, né? Casamento. Sim. Aí começam a sair. Eu tiro uma coisa da minha mochila. Ah! Afinal tem isso. Os feitijos. Os defeitos. Os defeitos. Ele tira algo da mochila dele. Eu não sabia que ele fazia isso. Que ele comportava assim nesta situação. Reagia assim. Não tive aquele tempo de conhecer a ele. Ok? E ele ainda não estava também alinhado ao próprio propósito dele. Eu também não. Então, iam aparecendo várias coisas. Ainda estava muito ligado aos amigos. Às amizades. Eu também. Então, posso dizer que foi uma bola de neve. Que em 2020, depois da nossa renovação de votos, explodiu. E não havia como. Se nós estivéssemos permanecidos, talvez não estaríamos aqui. Não seríamos. Não teríamos este testemunho que temos hoje para dar. E conseguimos dizer aos outros casais. Não façam assim. Façam assim. Aos jovens. Não façam isto. Façam desta maneira. Então, aquilo tinha que acontecer para nós nascermos de novo. Como já esteve a dizer ao Nando. Aquilo um ano e três meses que nós ficámos separados. Eu aprendi a me conhecer. Ele aprendeu a se conhecer. Ele aprendeu o que é ser líder de uma família. Que ele consegue ser hoje. Antes não conseguia. Ele aprendeu a dobrar os joelhos. Antes era eu. Vamos orar. Agora é o Nando. Amor, vamos orar. Há pouco tempo antes de entrarmos aqui para o podcast. O Nando foi ter comigo ali na make-up. Amor. Oração. Eu vi. Fiquei emocionado aqui. Arrepiei-me. Antes. Gostei muito de ver. Eu disse que é para vocês tirarem o vosso tempo no meio de todos aqui. Ok. Peguei a mão da tua esposa mano. Vamos orar. E antes isso era um tabu para nós. Nós não orávamos em frente das pessoas. A oração vai. Não é só por nós. Por ti. Para a tua equipe. Por todos que estão aqui. Para que estudo possa prosperar. Só o fato de partir de vocês. Nós apanhamos de lado já é uma benção. É preciso alguém ter esse passo. Pois. E foi graças a esse período. Que o Nando aprendeu a dobrar os joelhos. E eu disse também no evento de casais. Quando nós nos separamos. Eu fiquei tipo. Eu agora não quero saber do relacionamento. Fiquei. Estava. Vamos tocar no job. Estava no job. Vou ser uma mulher que viaja. Independente. Vou trabalhar no meu corpo. Vou me admirar. Mas ninguém vai me ter. Tipo. Pensamentos mesmo. Entendeu? Não sei o que eu havia de ensinar a minha filha. Se eu continuasse com aquele pensamento. E o Nando pelo contrário. Primeiro teve aquele período dele de desespero. Depois teve aceitação. E depois teve buscar soluções. Foi aí que ele entregou a vida a Deus. Começou a orar por nós. Para recuperar a família. E eu digo que se recuperamos. Foi graças ao homem que dobrou os joelhos. Para ter a família dele de volta. Porque eu como disse. Eu estava a pensar desta outra forma. Ok? E ele foi aos poucos. Aos poucos. Aos poucos. Mostrando um novo homem. Que ele estava a ser. Sem querer fazer pressão para nada. No início esteve a fazer pressão para voltarmos. Depois como eu disse. Começou a respeitar a fase dele. A ter a transformação dele. Eu nas minhas vibes também. Graças a Deus. A minha família também. Conhece Jesus. E ora. Minhas irmãs ajudaram muito. Nesse processo. A resgatar-me. De volta. A mostrar-me. Quem eu sempre fui. No caminho da luz outra vez. De novo. Quem eu sempre fui. Começaram a mandar séries. E eu tive a pouco tempo a falar. The Relationship Goals. Que foi uma série que eu vi. Que foi transformadora. Para mim. Comecei a ver que eu cometi. Como mulher. Como esposa. Porque antes eu atirava as pedras todas. A unando. Não assumias. Não tinha as culpas. Não. Não tinha culpas. Tipo. Eu era a que estava sempre em casa. A cuidar da família. De filhos. Não sei o que. Muito dedicada ao meu trabalho. Ele é que saia com os amigos. Ele é que ia beber. Ele é que chegava bêbado. E não sei o que. Então. Todas as culpas. Eu atirava o nando. Mas depois de ter visto essa série. Eu comecei a ver. Que eu também. Como esposa. Errei. Perdão. Errei em alguns pontos. Errei em alguns pontos. E. E. O fato de eu não conseguir ver. Quando eu estava a errar. Acabava prejudicando também a nossa relação. Eu queria ser a dona da razão. Sempre. Eu queria estar um passo à frente do meu marido. Hoje em dia. Era como se fossem mais concorrentes. Não parceiros. Até na nossa apresentação. Tinha um campo chamado. Mortal Kombat. Lembra-se? Nossa apresentação de casais. Era competição em casa. Tipo. Eu vou ao gym. Ele também vai ao gym. Ele também vai sair. Eu também vou sair. Isso. Quem posta mais. Quem tem mais likes. E muitos casais. Infelizmente ainda vivem assim hoje. Infelizmente. Isso aí. Chama-se imaturidade. Imaturidade. Exatamente. Exatamente. Temos que chamar as coisas. Estavam numa fase mesmo. De imaturidade. Imaturidade. Muita mesmo. E começamos. Eu cheguei a um ponto a querer competir com ele. E eu como disse. No início. Eu sempre tive queda. Para mexer. Artes. Não sei o que. E achava por exemplo. Que o fato de. O Nano estava no serviço. Como ele bem disse. E eu. Já tinha virado empreendedora. Eu consultava coisas em casa. Trocava uma lâmpada. E não sei o que. Mas para depois querer atirar as pedras a ele. Tipo. Não estás a cuidar da casa. Teu trabalho de homem. Indiretas. Assim. Isso. Isso. Exatamente. Estou a fazer o teu trabalho. Coisas de bilhinhas. Isso. Mas é bíblico. Que o homem é o cabeça da relação. E que nós mulheres temos que ser submissas aos nossos maridos. Infelizmente vai. Esta palavra submissão é mal interpretada. Exatamente. Exatamente. Submissão quer dizer estar sob a missão. Foi dada uma missão ao homem. Ok. Ser a cabeça. O líder da família. E a mulher para ser auxiliar e ajudadora. Estar sob aquela missão do homem. Mas infelizmente nós. E eu também interpretava mal essa palavra. Nós pensamos que é ser escrava do homem. Ser escrava do marido. Ser escrava do relacionamento. E não é. E começamos a fazer estas guerrinhas. Porque não queremos assumir esse papel de ser submissa. Então. Hoje em dia. Eu posso estar a consertar coisas em casa. Mas eu não deixo de respeitar o Nando como meu marido. Há trabalhos. Nós dois somos empreendedores. Podemos estar a fazer um. Trabalhar para um casamento no fim de semana. Eu trabalho com decoração. Eu com fotografia. Tu és fotógrafo também. Tu és fotógrafo também. Sabes que o valor que uma decoradora recebe em alguns eventos é superior. Mas isso não me faz ser inferior. Ser superior ao meu marido. Ou deixar de lhe respeitar. Porque estás a ganhar mais que eu. Não lhe faz. Não me faz. Antes. Infelizmente eu tinha esse pensamento. Queria me pôr à frente. Queria desrespeitar a Deus. E não honrava o meu marido. Hoje esta questão de honra. Eu tenho em mente. Tenho no coração. E eu honro o meu marido todos os dias. Estando ele. A consertar ou não. Eu se conserto em casa. É porque eu quero. É porque eu tenho gosto por aquilo. Mas já não é para depois. Esfregar na cara do meu marido. Que eu arranjei a torneira que estava variada. Não pode ser assim. Então hoje em dia nós sabemos. E graças àquela separação que Deus nos fez. Nascer de novo. Nós temos os nossos papéis muito bem definidos. Já sabemos muito bem. Qual é o papel do homem. De ele como marido. E qual é o meu papel de esposa. Independentemente de ser ele que está a cozinhar em casa. Eu é que estou. Os papéis estão muito bem descritos na Bíblia. E nós hoje respeitamos muito isso. Então tivemos aquele momento. Um ano e três meses separados. Foi doloroso na altura. Para nós e para muita gente. A nossa volta. Mas hoje nós dizemos que graças àquele período. Nós estamos transformados. Mesmo muito. Nem se compara. Nem se compara a nossa relação antes daquilo. A relação que nós temos. Estamos muito maduros. O que mais muda. Eu quero que tu me expliques mais isso. Vamos lá aprofundar um bocadinho. Essas coisas. Para ti hoje. Quando tu disse. Tu honras o teu marido. O que é que tu fazes de frente? Eu já não tenho em mente. Aquela questão de competição. Ou já não vem aquele sentimento. Que ruir amantes. Tipo. Ele não arranjou isto. Ele não martelou isto. O ar condicionado está vagado. Ele não está a ver. Já não fico. Hoje em dia. Eu lembro a ele. Por exemplo. Tipo amor. Temos este ponto aqui para resolver. Como é que vamos fazer. Ele é que toma as decisões. Antes eu queria me igualar a ele. Entende? Ou estar à frente dele. Discutir a posição em relação a uma decisão que ele toma. Dizer que não esta. Ok. Fazer as coisas para depois lhe esfregar na cara. Que eu é que fiz. Para provar a ele que ele não está a ser um bom homem. Ou um marido em casa. Entende? Hoje as coisas são diferentes. Hoje eu pergunto amor. Temos esta situação. Como é que a gente vai resolver? E eu sou uma pessoa teimosa. Muito teimosa. Então. Ele está livre. Porque ele sabe bem. Então. Mas hoje em dia. Eu consigo deixar na mão dele. A decisão. E respeitar. E respeitar. Antes. Eu queria. Usar um caminho longo. Para depois concordar com ele. Agora eu já consigo. Mais rápido. Isso. Agora. Às vezes. Às vezes. Não estou 100% a entender o que ele está a dizer. Mas eu consigo. Agarrar uma calma. E deixar as coisas acontecerem. Depois eu consigo ver. Que realmente. Do jeito que ele fez. Foi bem mais. Mais prático. Porque. Eu como uma pessoa teimosa. Penso que a coisa tinha que ser feita assim. E que se for feita assim. Não vai dar certo. Então. Agora eu respiro fundo. Ok. Vou deixar ele. Pronto. Se der errado. Eu depois vou. Vou saber mostrar a ele. Que talvez. Se tivéssemos feito assim. Correria melhor. Mas. De forma geral. Estou muito mais. A confiar mesmo nele. Como líder da casa. Como homem. Como pai. E. As coisas fluem muito bem. Estás a sentir. Realmente. Para ti. O significado da palavra ser submissa. Estás a viver. Estás a viver isso. Estás a viver. Na paz. Estás a viver na paz. Estás a viver na paz. A sentir que Deus está no centro da nossa relação. Pai. Como é que. Eu quero agora. Sorry. Eu sei que. Pai. Fez um. Abriu. Neste. Neste. Quando tu dizes que renasceste. E tal. Foi quando tu. Voltaste a entrar no caminho de Deus. Descobriste. Deus. Jesus. E tal. Isso é. Como é que isso aconteceu. Foi assim. Estavas a ir fotografar um evento na igreja. Alguma coisa. Não. Foi naquele momento que estavas separado dela. Que decidiste procurar mais por essa ajuda divina. Exatamente. É assim. Eu sempre acredito em Deus. Eu acredito que muita gente acredita em Deus também. Claramente. Mas nós temos observado que muitos jovens vão à igreja só para cumprir um plano semanal. Não. Né. Vou à igreja. Porque eu tenho que postar à sociedade que eu vou à igreja. Hum. Então. Eu também fazia o mesmo. Meus domingos. E ouvir a palavra. Dia seguinte estava a cometer o mesmo erro. Depois. Depois. Ter acontecido a nossa separação. É. A ficha caiu. Disse. Mas Deus. Eu vou à igreja. Todos domingos. Todos domingos. Toda igreja. Como é que tu tiraste a minha família? Comecei a bater papo com Deus. Como é que tu tiraste a minha filha? Tiraste a minha família? Há um longe de medo aqui. Há. Há. Bem destruído mesmo. Sozinho em casa. Sem ninguém. A olhar para as paredes. Não. Estão a vir a minha filha aqui a brincar comigo. Como é que tu fizeste? E Deus respondeu-me. Disse. Tu ias sim filho. Mas tu não me ouvias. Tu não me ouvias. E como assim não me ouvias? Tu não praticavas aquilo que eu te ensinava? Não praticava. Como assim? Meu filho. Tu vais recuperar a tua família. Só tens que fazer isto mais ou menos. Põe em prática. Trabalhe em ti primeiro. Não é por ninguém. É por ti. Tu não vais trabalhar pela tua esposa. Pelos teus pais. É por ti. Siga-me. Eu vou te mostrar o caminho. Então. Quando. Estava a passar por essa situação muito triste. Como ela bem disse no início. Aquele momento da aceitação. Ah. Estou separado. Deus. Eu acredito em ti. Eu vou começar a trabalhar em mim. Começar a seguir aquilo que é princípios bíblicos. Lembrar que na altura em que nós estávamos separados. Nós estávamos a viver o momento da Covid. Pandemia. As igrejas estavam fechadas. Tudo estava fechado. Tu não tinhas acesso a ninguém. Eu estava literalmente sozinho. Frustrado. Sem contato com ninguém. Não podia estar com a minha família. Não podia estar com a minha família. Aquilo era um. Estava no inferno mesmo. É. Eu estava mesmo. Estava em depressão mesmo. Em algum momento até pensei em suicidar-me. Mas fui ouvindo a Deus todos os dias. De manhã, à tarde, à noite. Fui mostrando a Deus primeiro que eu queria nascer de novo. Então foi daí que a minha esposa Solange começou a ver o meu comportamento. A minha luz. Esse cara tem outro brilho. Esse cara está a brilhar de uma forma. Outra forma. Então eu começava já a partilhar algumas passagens bíblicas à minha esposa. E ela concordava. Não. Isto não. Isto é assim. Que pai. Agredido. Coisas de Deus. Solange não queria ouvir nada. Mas. Houve uma altura que ela já estava a sentar aquilo. Eu já estava a sentir que a minha mulher estava a recuperar a minha família. Literalmente a luz estava a acender. Estás vendo? No interruptor. Desde aqueles. Dimmers. Iá. Iá. Iá afinando. Então eu fui aumentar. Aquilo. Era exatamente aquilo. A luz começava a abrir-se. É. Aqui há alguma coisa. Que Deus está a falar comigo. E eu vou recuperar. Calhou. Um dia ela ligou-me. Quer conversar comigo. Temos um meeting. Não. Temos um meeting. Só para tu veres. A comunicação já estava a fluir. Há dias que eu já não falava com ela. Ela estava mais recetiva. Estava. Estava. Deus já está a falar. Deus já está a agir. Não há outro ser. Eu não fui a nenhum curandeiro. Não fui a nenhum feiticeiro. Não fui a essas coisas. Graças a Deus. Não fui. Não. Então. Calhou esse dia. Ela ligou-me. Se nós temos um meeting com mais cliente. Potencial. Ah. Portanto. Para fazermos um casamento. Só que é tudo bem. Meeting 14 horas. Botânica. Estava um dia muito bonito. Por acaso foi em setembro. Dia 23 de setembro. Não é? Por aí. Não é? Não. Essa data também tem alguma coisa a ver com vocês. Não é? Ouve. É. É. Ela depois vai dizer. É. Ah. Pronto. Fui lá. Pontual. Fui pontual mais uma vez. Aprendi contigo. Meu professor. Meu mestre. Não podemos. Podemos. Falta com respeito. As pessoas. Mas ok. Então fui lá. Cheguei. Ela estava sentada numa mesa. Sozinha. E ainda não chegou. Eu passei em tempo. Bem calmo. Bonitinho. Cheirosinho. Brilhante. 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 Mas não era por ela. Ah tá. Por ela. Estava brincando. Mas estava bem. Estava leve tudo né? Estava leve. E naquele dia eu sabia que Deus estava a responder as minhas orações. Eu já sabia no meu coração que ela queria conversar comigo. Acerca. De vocês. Então eu perguntei de propósito. Onde está a cliente? Eu já sabia. Mal. É legal. É muito mal. Onde está a dona Maria? Que ela disse que a cliente chamava assim. Maria. Os olhos dela estavam dizendo. Sabes? Meu primeiro nome vai. Maria. É Maria. Então. Onde está a Maria? Ela olhou para mim e disse. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou bem assim. Eu não sei o que ela vai dizer. Diz lá. O que que tu queres né? Depois começou a dizer. Não. Eu passo. Estou a ver. Eu passo. Até estou emocionado. Não vai. É. Claro. Não estás a ver. É. Thank you. É. Então. Basicamente foi isso. Basicamente foi isso. Ela respondeu. Eu disse. Pá. Eu quero te dar para ti. Eu disse. Ela disse. Por conta do respeito. Queres também? Porque eu não sei. Solange. Admiro essa atitude. Ela não disse. Tu como mulher. Conseguir dizer isso. Hoje é muito difícil. Ela sozinha disse. Pá. Eu sei que tu estás no outro. Estás a ver tua cena. Hã? Mas. Queres. Com todo o respeito. Podes pensar e tal. Uma coisa. Uma coisa assim. Eu vi para ela. Fiquei um tais. Tudo que eu mais quero. Começou a chorar. A chorar. Então foi assim mesmo. Tipo. Muito bem. Eu nasci de novo nessa altura. Eu entreguei. Comecei a ver que. Vale a pena nós. Praticarmos aquilo que Deus nos ensina. Não. Porque não. Do que ir a igreja. Ouvir. E dia seguinte. A cometer o mesmo erro. Então eu tenho evitado muito isso. Eu tenho. Tenho. Posto em prática. Ouvir a minha mulher. Dizer que. Que pronto. Ela agora. Honra-me. Epá. Isso aí. De orgulho. Satisfação. Sentir de guiar. Hoje em dia. É difícil. Tu ouvires uma mulher. Num podcast. Que. É visto em todo mundo agora. Parabéns. Os maus. Estar aqui a honrar-me. É. É uma satisfação. Nem por mim. Os reinos. Entram em festas. Quando. Quando. Quando há uma. Uma. Um testemunho destes. Lá em cima. A festa. Está a ver festa. Porque nós estamos a pôr. Em prática. Tudo aquilo que é ensinamento. E todos os dias. Aparecem casais. Que estão doentes. E nós temos curados. Somos médicos. Somos médicos. médicos. Não somos médicos. De medicina. Somos médicos. Do reino. De Deus. Nós temos ajudado. Muitos jovens. Muitos. Muitos mesmo. Graças a Deus. Já fizemos duas. Duas palestras. A primeira palestra. Tinham 50 pessoas. A segunda. Tinham 200 pessoas. Eu sei que no futuro. Terão mil pessoas. No glória. Absolutamente. Para ajudar muita gente. Porque muita gente. Não é acerca de relação de casamento. De amor. É relação de dia a dia. Relação de dia a dia. De trabalho. Está a faltar muito amor. Empatia. Empatia. Amor. 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 E repara bem. Nós em 2015. Nós já nos casamos pela igreja. Nós íamos à igreja. Todos os domingos. Mas nós conseguimos ver uma diferença. Da forma que nós. Punhamos. Ou não. Em prática. Que nós. Aprendíamos. Nós íamos só para cumprir. Como estava a dizer o Nando. Era domingo. 10 horas. Preparamos. Vamos ao culto. Voltamos. Semana a seguir. Continua que ela lhe falou. Foi eu a não respeitar a ele. Ele também. Nas cenas dele. A voltar bêbado. A não sei o que. Não havia. Parecia que. Só estávamos aí. Para cumprir. Para dizer. Aquilo que se diz. Para o inglês ver. Isso. Para o inglês ver. E disse que voltamos. É diferente. Nós realmente nos entregamos. Nós nascemos. Isso que ele está a dizer. É forte. Nascer de novo. Engraçado. Há uns dias. Estive a falar com. Uma moça. Que teve. Um problema de separação. E ela disse. Isso. Eu não volto com o meu marido. Só se ele nascer de novo. E ela disse-me isso. Talvez na intenção. De dizer que é impossível. E eu fiquei tipo. Uau. Tipo. Então glória a Deus. Porque isso vai acontecer. Porque eu acredito. Que uma pessoa pode nascer de novo. Como Nani nasceu de novo em Jesus. Como eu nasci de novo em Jesus. Vimos o podcast. Nós estamos a ver. Desculpa estar aqui. Vimos o podcast. Vimos o podcast do Cris. Cris. Vai. É uma velha para ti. Tu és o exemplo de um jovem que. Superou-se. Que está aí a brilhar. Consegue-se ver nele. Consegue-se ver. A luz dele não é a mesma. Ele ainda vai impactar muitas vidas. Já está a impactar. Já. Ontem eu vi aquela cena. Tipo. Já tinha a ver isso sozinho. Mas vi com a minha esposa. Ela ficou tudo temo. Desculpa. Essa expressão. Ele conseguiu. Depois de tudo. Eu não vou estar aqui. Só vontade de falar. Mas. Queria dar um abraço a Cris. É. É possível renascer. É possível. Renascer de novo. Conseguiste passar isso para essa tua amiga então. Consegui. É possível. Então nós nascemos de novo. Espiritualmente. Então muitos jovens estão precisando vencer. De novo espiritualmente. É verdade. Entregar-se. Nós queremos. Nossa intenção. Diz que voltamos. É por isso que quando vem essa escrita. Dessas mensagens. Eu falei. Nós arrovamos. Tipo. Nós temos uma intenção. Que é. Nós queremos. A mesma maneira que nós estamos a ter a oportunidade de provar do amor de Deus. De experimentar. Nós queremos que todo mundo seja contagiado. Nós queremos. Nós estamos. Nós estamos. Nós falamos sobre. Há dias. No Orange Corners. No Orange Corners. No Orange Corners. No Orange Corners. Sobre. Nós queremos estar sempre ali. A mostrar. Nós somos pessoas normais. Exatamente. Nós somos pessoas normais. Que tivemos essa experiência. Temos esse testemunho para partilhar. E que se aconteceu assim conosco. E hoje estamos aqui. Com eles também pode acontecer. Podem ser transformados. Podem ser empatados. Podem provar do mesmo amor. Ok. E viver daquilo que gostam. E fazer o bem. Para ajudar o próximo. Nossa. Nossa. Perspetiva. É essa. Nós queremos um mundo melhor. Mesmo. Mesmo. E estamos a viver para isso. Para ensinar. Todos os dias. Todos os dias. Só pensamos. O que que nós podemos fazer da melhor. Solução logo. Problema. Solução. Não ficamos ali. Uma hora. Discutir o problema em si. Marar a cara. Blá blá blá. Ficar com. Deixar o diabo entrar. Naquele momento. Vamos a orar. Isso. Guia-nos por favor. Temos sabedoria. Exatamente. Para conseguir resolver essa questão. Pá. Exatamente. E é sobre isso. Tipo. Não quer dizer. Vai que nós. Nós nos entendemos. Etc. A forma como nós vemos. O desentendimento. Hoje em dia. É diferente. Nós sabemos que é algo que vai se resolver. Antes era desentendimento. E pensar logo. E pá. Vamos parar desse cara. Vou deixar ele de lado. Vou viver a minha vida. Ele já me olhou bem. Já me viu bem. Estás achando. Eu posso sozinha. Eu deixei emprego. Eu sou empreendedora. Eu treino. É o diabo isso. Vai. É isso mesmo pá. É o diabo isso. Tem uma. Tem uma. Uma frase que eu vi. Uma vez. Que diz que. Satanás quando não consegue te travar. Te acelera. Entende? A força dessa frase. Te acelera. Faz-te aceitar isto. Isto. Pensar isto. E aquilo de ti. Te acelera. Tu põe isto num patamar. Quando olhares. É um abismo. É abastuto. Porque ele não conseguiu. Viu o teu potencial. Viu que não consegue te travar. Então vai. Trazer mil e uma propostas. E tu és capaz de aceitar. Ou de pensar. De uma determinada forma. Mesmo porque estavas ali. Bem perto de brilhar. Então tenha muito cuidado com isso. Diabo é astuto. Para quem não sabe astuto. É ser esperto. É brain. Então nós. É o diabo. Quanto mais nós estivermos na luz. O gás vai nos seguir mais. Então nós temos que usar também estratégias. Desculpa. Estratégias. Do reino. Para matar o gás. É o que nós temos feito. É impedir. Nós estamos na luz. Nós estamos desconfortáveis. Nunca. Muita gente. Acomodar-se nessa situação não é possível. Consegue carro dos sonhos. Consegue carro dos sonhos. Viagens dos sonhos. Acomodam-se. E é muito fácil. É muito fácil. Debo entrar. Então nós temos que estar vigilantes. Orar e vigiar. Orar e vigiar. Todos os dias. Ganhou. Ora. Perdeu. Ganhou. Perdeu. Ganhou. Ora. Perdeu. Ora. E no orar. No orar. Que virá-lo. Tiago Brunet diz que tanto as críticas como os elogios têm o mesmo impacto na tua vida. Então podem te destruir mesmo que sejam elogios. Então é muito importante orar e vigiar. É fácil. Nós entramos para a zona de conforto. Nós estamos confortáveis. Estamos aqui hoje a falar que estamos bem. Que a nossa relação está aí. Está aquilo. Mas não sabemos como é que vai ser amanhã. Se nós não estivermos a orar. Se nós não estivermos a orar. E se nós estivermos vigilantes. E manter a vigia. Exatamente. Pode acontecer. Caímos no conformismo. Imagina. Não podemos. Imagina. Não podemos nunca. Então. É isso. Conformismo não. Todos os dias. Já viste quando eu disse que eu vos admiro? Vejo. Aprendo convosco. Vejo. É uma guerra. Não. É muito. É recíproco. É recíproco. Não é uma pessoa de luz. É por isso estás a fazer esse podcast. Vê lá. Sair da zona de conforto para a zona de confronto. Amém. Exatamente. Essa frase é muito bonita. Da zona de conforto para a zona de confronto. É o que nós estamos a fazer. Estão todos jovens. Deviam aplicar isso. Não é clichê. Há uma guerra lá fora. Não é aquela guerra que estamos a ver. Guerra espiritual. É uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual. E nós somos convidados a ser os campeões dessas guerras espirituais. Vamos tirar a armadura todos os dias. Essa armadura é a oração. Meus amigos. Eu não vou roubar muito mais o vosso tempo. Porque a conversa podia ainda fluir mais. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos considerar este o primeiro capítulo. Este o primeiro capítulo aqui é para conseguirmos falar um bocadinho da presença de Deus nas vossas vidas. A importância disso na vida de todos. Exatamente. Que esse vosso exemplo possa ser repicado. E as pessoas vejam. Aprendam com isso. Que deixem. Epá. Que se entreguem um pouco mais a Deus. Que orem juntos. Epá. Vamos todos aprender. Aqui. Vamos terminar este programa hoje com uma oração. Sem dúvida. É sério. Vamos fazer isso aqui. Exatamente. Eu não vou desperdiçar a vossa. Mas combinamos nisso. Hoje falamos desta cena. Um outro dia virão novamente para falarmos como vocês casal estão a gerir o vosso business. Como é que é trabalhar juntos. Como é que é gerir finanças. Como é que é. Epá. 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 As responsabilidades que isso traz hoje. Epá. Graças a Deus. Vocês são marcas também estabelecidas. Tu Solange. Epá. Obrigado. É uma. Hoje tivemos que falar dos top 5. Empresas de coração. Tu estás lá. Eu digo. Na minha maneira. Eu consigo ver. Graças a Deus. Mandinho. Tu também. Epá. Mano. Fico orgulhoso de saber que é para esse gajo. Eu é que te dei algumas dicas. Ensinei isto aquilo. Ouve lá. Estou na estrada. Como tu disseste. Não. Isso aqui não se para de aprender. Mano. Fazer isso aí. É isso. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Voltam novamente. Se não fosse por causa da simulada que vocês têm que ir eu ainda tinha mais assuntos. Sinceramente. É. Mas pronto. Que horas são? 13h30. Está na hora. Vão levar aqui um voucher. Uau. Como é hora de almoço. Pelo menos é para podes passar aqui do Rocco Papas. Tem um menu aí atrás. Encomenda. E para ti Solange. Uma capulana aqui. Uma recordação. Obrigada. É da casa pandia. Obrigada. A câmera dela é esta aqui. Obrigada. 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 De Rocco Papas. Quando estiveres lá. Olha aqui. Faz uma foto mano. Busca lá Rocco Papas. Vamos sim. É grilled. É grilhado. Não é nada frito. Essa é a vantagem. Pelo menos. Temes aí. Wings grilled. Não está? Papas. Não conhecia. É top mano. Picante mas nice. Mas faz parabéns. É um trabalho. Só para filhos. Estás a fazer um trabalho. Muito lindo. O que? É um gasto. É água. Estás a impactar muitas vidas. O último. O último. 30 mil vidas. Do Daigo. Agora que estão a lembrar do Daigo. Aquilo que tu estava a falar. O Daigo disse. Os patinhos andaram a estragar a água. Os patinhos a referir-se por exemplo. Estes pequenos tipos que querem aparecer como influências. As coisas e tal. Essas coisas. Isso aí é que é pá. Lembrei-me dele. É para vencer o mesmo bairro. Obrigado. Obrigado. Quando olho para o bairro. Que isso. Que isso. Sai de carro. Com aquela força. Porque que voa não. Ou estava choveiro. Eu disse a sua mãe. Muita desculpa. Nós temos carro. Vamos deixar acima das. Parou de chover. Parou de chover. Tá vendo? É top. Tem uma história também. Muito inspiradora. É uma das minhas passagens. é luz do mundo e sal da terra puxa um bocado do micro mais pra ti ser luz do mundo e sal da terra luz do mundo pra iluminar ninguém vai pegar uma luz e pôr aqui embaixo também uma luz sempre ilumina não só brilha ilumina muita gente, é o que estás a fazer sal da terra, porque o sal é um tempero e muda o sabor básico como a carne tem, por exemplo por isso é que é forte então tu estás a mudar, estás a ser sal pra muita gente, estás a ser luz pra muita gente então continua continua com este podcast não só podcast, estúdio, tudo o que vocês fazem aqui tu estás aqui parabéns muito bem obrigado vamos lá fazer a oração eu orei ali vamos, eu posso orar faz lá, uma oração uma oração rápida para fecharmos aqui o podcast Deus Pai, Senhor e Salvador Senhor tu és responsável Senhor Jesus amado porque estamos aqui neste podcast Senhor Jesus amado meu Pai e só tu sabes Senhor onde é que tu queres impactar onde é que tu queres transformar Senhor Jesus amado meu Pai nós sabemos que não somos nós Senhor Jesus mas tu estivesse aqui a falar através de nós Senhor e o que foi dito aqui não é sobre nós Senhor é sobre ti Senhor e Salvador muito obrigada Pai por esta oportunidade continua a usar-nos Senhor Jesus amado meu Pai conforme a tua vontade Senhor que este podcast seja transformador para todas as vidas que por aqui passarem Senhor Jesus amado continua a abençoar o Ismael e a equipe que está por detrás de tudo isto Senhor Jesus que este estúdio possa prosperar Senhor Jesus amado meu Pai conforme a tua vontade Senhor nós agradecemos por este momento que cá estivemos Senhor Jesus amado meu Pai que esteja sempre tudo para a tua honra e para a tua glória que agradecemos neste momento no santo e bendito no nome do Senhor Jesus Cristo Amém 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 Obrigada Bye Thank you guys People espero que tenham gostado se gostaram subscribe né façam like partilhem divulguem estamos quase a chegar 10 mil subscritores no youtube é menos descobrimos isto em março 6, 7 meses muito mal 10 mil subscribers vamos a passar nossos subscribers no instagram e tudo acredita lá é verdade espera sabes o que é um mordomo mordomo? um mordomo assim um butler uma pessoa que está aqui para servir exatamente então foi dito que nós temos que ser bons mordomos dos dons de Deus entendes o que é isso? já disseste o que é ser mordomo Deus dá-nos dons e talentos e está dito que nós temos que ser bons mordomos dos dons de Deus não tem como falhar então tu estás a ser de verdade muito obrigado tu estás a ser é bom ouvir quando alguém diz não vai ter como não serem 10 mil 20 mil não vai ter como não vai ter se tiveres a cumprir não vai ter como que isso reflita nos sponsors estamos a precisar amém vai sim bem gente obrigado mais uma vez sigam este pessoal aqui só vão aprender Marisol Laços Eternos Fernando Simões vamos pôr tudo isso lá em baixo mas sigam mesmo bons exemplos vão aprender obrigado até breve wow